O OJV, pega a visão, vai Tô em busca de caçar dinheiro através de som Já vendi droga, já roubei, faço trampo no golpe Minha mãe que guia meu caminho nas suas orações E Deus acima de tudo afastando os covardes E sua filha no Instagram gravando com meu som Rebola e faz carão pros band da comunidade Queria que meu pai estivesse escutado esse som Meu forte, sincero abraço pro meu mano Em cima do que ela está fazendo investimento Arrumei os pontos no cassino e tô enricando dos porcento Falou que tá apaixonada, tem que tá vendo Às vezes quer dar o golpe do bebê, quer dar e sair correndo Cagueta nas ideias, cê morre E a civil tá querendo dar o bote Colocar a cara é hatch shot Tô de Glock, ouro 99 Cagueta nas ideias, cê morre E a civil tá querendo dar o bote Colocar a cara é hatch shot Tô de Glock, ouro 99 Em cima do que ela está fazendo investimento Com meus pontos no cassino e tô enricando dos porcento Falou que tá apaixonada, tem que tá vendo Às vezes quer dar o golpe do bebê, quer dar e sair correndo Cagueta nas ideias, cê morre E a civil tá querendo dar o bote Colocar a cara é hatch shot Tô de Glock, ouro 99 Joga a base e começa a gravar Dentro de estantes tudo vai mudar No coração o desejo de amar Aprendi que na vida é melhor se guardar Menino novo, muda, conquistar Penso na família em primeiro lugar Vou chegar longe com o meu dom de cantar Proporcionar só pra quem tava lá Não me importa mais o que os outros falam Que algum só quer cura a sua caminhada A justiça de Deus é tarda, mas não falha Uma hora nós acerta a levada E a fome não bate mais na porta da minha casa Lancei uma na vida aquela No passado já passei uma pá de vontade Hoje eu mato todas elas PJL aos bons de verdade E aos que tá no céu a saudade que aperta E a polícia na quebrada de crocodilagem Aciona toda essa guerra Racionais e sabotagem Só falou verdade Nós espelhamos nessa ideia E a polícia na quebrada de crocodilagem Aciona toda essa guerra É muito de mentira querendo ser de verdade Muita hipocrisia também, muita falsidade E os liais são pouco, não confunde a amizade Mas ganha de longe seu semblante de maldade Gata até deu um sorriso quando viu o bonde passando Artista ou bandido tão até se perguntando Investi na minha melhora, tô melhor que o outro ano Distante de perreco, eu só tô bolando um plano Quando eu precisei, ninguém deixou comigo Sozinho no meu canto, Deus foi meu melhor amigo Olhei pro meu lado e vi todos sumindo E conforme o tempo, vi os mesmos me aplaudindo Um novo recomeço e uma nova fase E um novo dia, uma oportunidade Se eu cheguei até aqui, Deus é minha base É questão de fé e ter força de vontade Um novo recomeço e uma nova fase E um novo dia, uma oportunidade Se eu cheguei até aqui, Deus é minha base É questão de fé e ter força de vontade Desde pequeno nunca me encaixei no padrão social Falaram uma vez que eu não ia ser nada na vida Olha como tudo muda e o mundo gira Quem falava antes me vê hoje e não acredita Sai pra lá com a sua falsidade, hipocrisia Minha alma sente sua alma negativa É de tanto eu pedir adeus, sabedoria Tem que me livre de todo mal no dia a dia Voltando no tempo em pensamento, agradeço Muitas coisas que eu queria ter Hoje eu tenho humildade sempre lembrando o começo Chorou do meu choro e hoje sorri o dia inteiro Traz aquela garrafa mais cara pros parceiros Que hoje é dia de comemorar só salseiro Livremente sempre leva a vida sem medo Zé Polvinho olha aí que a vida que eu tenho Passei de nave pra ver quantos iam sorri Só de olhar sinto quem torce por mim Não é pra ostentar mas é porque mereci Chorou só pra jogar pro Abrindo ao Renesi Traz aquela garrafa mais cara pros parceiros Que hoje é dia de comemorar só salseiro Livremente sempre leva a vida sem medo Zé Polvinho olha aí que a vida que eu tenho Traz aquela garrafa mais cara pros parceiros Que hoje é dia de comemorar só salseiro Livremente sempre leva a vida sem medo Zé Polvinho olha aí que a vida que eu tenho Zé Polvinho olha aí que a vida que eu tenho